Gente, é o seguinte, costumo fazer várias observações e também vejo várias perguntas nos meus vídeos aí, dizer qual que é o pastejo, qual que é o melhor capim, qual que é a melhor pastagem para o gado, está se referindo aí gente, a pergunta sobre capim de pastejo, qual é o capim que mais produz matéria, mais cresce rápido, enfim comparando gente, é mombassa, braquiara, maçai, enfim todos né, e uma comparação que eu tenho com esse aqui ó, esse é o capim de brejo, está aqui na beira de uma represa, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu prefiro chamar de capim de brejo tá gente, existe logicamente os nomes mais específicos para o capim, eu chamo de capim de brejo porque generaliza que na verdade o nome mesmo deles são Angola ou Tanegras né, Angola ou Tanegras, ou Tangola tá, aqui chama-se simplesmente capim de brejo, braquiara de brejo ou gramão, que existe um, esse aqui por exemplo ó, é o talo liso, talo liso tá, que é bem parecido então com o Tangola né, ou Angola, acredito que é isso, e tem um peludo que é o Tanegras, eu acho que eu tenho ele por aqui também, ou melhor, não tenho certeza se é o Tanegras, apenas eu sei que existe esse nome né, e a diferença é porque um tem pelo e outro não tem né, não sei exatamente, enfim, tem um problema, já vou logo falando né, ele em represa ele invade tá, ele invade a represa assim ó, mas é melhor a gente limpar a represa e ter uma boa pastagem, do que por conta de uma limpeza de represa, nós não ter o capim, se ele é tão vantajoso, agora deixa eu falar um negócio pra vocês aqui ó, tem menos de 30 dias tá, que eu trouxe o gado pra essa baixada aqui, menos de 30 dias, dá uma olhada aí no jeito que tá, vou descer ali embaixo pra fazer uma comparação melhor pra vocês, ó gente, tá vendo da cerca pra lá, tá, é o piquete né, do baixão mesmo, onde tá 100% só o braquiara d'água ou capim de brejo, vamos dizer assim, e pra cá tem esse outro pedacinho tá, de braquiara do brejo, onde eu não quis fazer o contorno né, com a cerca pra não ter que fazer aquela volta ali ó, pra cá é bombassa, tá gente, pra cá é bombassa, então tá junto com o braquiara d'água, tá aqui o bombassa, dá uma olhada aqui ó, então o gado quando entrou aqui, quando saiu daquele piquete, passou dois dias, entrou aqui, ele consumiu ao mesmo tempo o capim do brejo, consumiu bombassa, o bombassa não retornou praticamente nada tá gente, ó, ele tá alto, porém é bucha tá, ele é bucha, então só tem retornado aqui ó, algumas pontas de capim ó, dá pra você ver né, algumas pontas de capim, que fez um rebroto, logicamente que também por um mau uso, vamos dizer assim né, mas não porque eu não sei a fazer o uso e sim porque não deu certo ainda pra mim, é, manter esse capim na altura que deveria tá, mas é justamente isso que nós estamos falando né, sobre uma pastagem natural, da mesma forma que tá natural esse aqui, tá natural isso aqui, esse aqui ele nunca tem talo gente, o gado faz consumo dele de cima até embaixo né, esse aqui ele tem talo tá, agora a questão é, esse aqui é de brejo, só quem tem ele é quem tem terra brejada, terra de encharcada d'água, agora por exemplo eu tô entrando aqui ó, tá atolando o meu pé né, aqui ó aí ó, olha a diferença né, dessa pastagem que já tá no jeito pro gado retornar né, com menos de 30 dias, tá fazendo 30 dias agora, enquanto o Mombasa com 30 dias, se não for né, solo adequado, correção de solo, enfim, uma forma nova, tudo bonitinho, com 30 dias ele não tá pronto ainda pra retornar o gado gente, enquanto esse aqui tá, então aqui tá, aqui na minha propriedade pra mim, o melhor capim é esse aqui, é logicamente que nem todo mundo né, que eu já acabei de falar, vai ter uma terra brejada tá, mas esse aqui ele tá conseguindo, de acordo com o que eu vi aqui, o gado vai voltar duas vezes nesse, pra poder voltar uma vez naquele, tá, praticamente, esse aqui vai ter aí acho que mais de 15 dias adiantado, não tem 30 dias, eu tenho pasto lá com 40, com 40 dias, que o gado entrou, saiu aliás, e não tá bom de retornar o gado ainda, então essa semana, quando eu tirar do pastinho do maçai que tá aqui na frente, o pastinho do adiante ali, daquele morrinho ó, tá até os aqui lá em cima, tirando dali, eu já retorno aqui de novo mais uns dois dias, é pequenininho o piquete, tem esse aqui, tem outro na porta de casa, então retorna uns dois dias aqui, pra ir pra um outro pasto, pra depois é que ele vai conseguir retornar pra esse aqui, sendo que esse baixão aqui ó, se fosse todo desse jeito aqui, nessa velocidade né, desse lá de cá por exemplo, estaria bom de retornar o gado, então o meu conselho é, se você tem terra baixada tá gente, é um conselho, é logicamente que a terra é sua, cada um vai fazer aquilo que quer e do jeito que achar que é mais viável né, mas o meu conselho é, se tu tem terra de baixada, planta tá, esse capim aqui, sabendo das questões dele em relação a represa, a água né, onde tu tem o reservatório de água ali pros gado, pros animais aí e se possível né, passa cerca cara, separa tá, aqui ó tá separado né, dá uma olhada aqui ó tá separado do alto né, alto é uma pastagem aqui é outra pastagem, tem uma cerca dividindo do outro lado a mesma coisa tá entrou pro alto, separa, então tu vai ter duas vezes o gado retornando numa baixada dessa, pra poder retornar em cima ao invés de tu soltar o gado né, que era o que eu fazia aqui antes, era tudo aberto, era um pasto só esse né, com esse de cá então quando o gado entrava, ele entrava geral comendo aqui e aqui, então ou eu tava desperdiçando o material daqui, deixando passar do tempo né esperando esse aqui chegar pra poder eu botar o gado pra não entrar antes de de tá bom, esse do alto ou era o contrário né, quando esse aqui tava bom aquele não tava, porém eu já ia e soltava o gado pra poder aproveitar esse pasto aqui não desperdiçar, mas de todo jeito então eu maltratava, judiava né e entrava antes da hora ou seja, de qualquer jeito há um certo desperdício, cara não adianta tá, então eu fiz a separação e eu aconselho tem na tua terra uma área baixa tem, então planta cara, planta o capim de brejo independente de seja o peludo ou não mas dê preferência pra esse liso que não tem pelo ele é mais agradável o gado se agrada muito melhor dele e ele chega até a andar um pouco na parte mais seca se precisar também ele é melhor do que o o braquearinha de brejo o que é mais chamado de braquearinha de brejo na nossa região agora vou subir por aqui vou dar uma passadinha já olhar aquele pasto maçai dar uma olhadinha e vou mostrar pra vocês também porque é o seguinte tinha calculado que dava pra ficar cinco, seis dias talvez naquele pasto maçai hoje já tá com cinco dias o gado tá lá e já passei andando ali de lado já vi que não vai ficar cinco nem seis dias hoje tem cinco dias amanhã faria seis não vou tirar ele amanhã ele vai aguentar ali mais uns quatro dias vai na verdade acho que ficar ali nove dias então acho que ele fica ali uns nove dias calculei seis e vai passar quatro por quê? porque eu demorei muito com o gado pra retornar a produção de matéria foi além do que eu pensava e também o tempo já expliquei isso aí várias vezes quanto mais demora mais o capim a madura a folha a matéria aumenta ali a quantidade de fibra e com isso dura muito mais tempo do que o capim muito novinho e verde igual a esse aqui então vai ficar lá completar mais uns quatro dias ali olha lá onde ele está olha lá aí depois de uns quatro dias eu só vou abrir o cochete lá e jogar ele aqui nesse baixão aqui ele passa só uns dois dias dois dias no máximo três dias e aí eu já começo a fazer novamente um rotacionado ali ali pra cima tem mais dois piquetes na verdade que eu não usei ainda ali no alto ali tem mais dois piquetes e depois que ele comeu os outros dois aí sim ele vai retornar pra o primeiro aí ó olha o gado aí vamos tá lambeu um salzinho acabei de botar o sal pra eles estamos aqui com o saco na mão e vamos levar embora tava precisando de sal mais de cinco dias que eu não tinha botado sal sem condições de vir aqui desde o dia que eu soltei ele no maçai que eu não tinha botado sal pronto aí ó como é que tá o maçai aqui ainda olha a altura que tá aí lá ó cinco dias o gado batendo né um pastinho pequeno até calculava seis dias mas na verdade vai passar tá vai passar ali já passou na verdade né tranquilo tranquilo então tá aí gente é o seguinte eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando nosso canal gostando do vídeo deixa um joinha se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificações do próximo vídeo um abraço a todos e até o próximo vídeo falou gente e aí e aí e aí